Bom dia, a gente vai estar realizando aqui na Associação Comercial, no dia 26 de setembro, o quarto encontro de negócios de mulheres empreendedoras de São Carlos e região. Podem participar todas as mulheres do comércio ou de indústria ou prestadores de serviços formais ou informais da cidade e da região. O evento vai contar com uma rodada de negócios, onde as empresárias podem vir trazer o seu material de divulgação, o material da empresa, cartão de visita, para poder estar entre os grupos divulgando a sua empresa e o seu serviço. Em seguida, a gente vai ter uma palestra show, com uma banda de jazz, que vai falar a importância da autoestima e da liderança pessoal. Em seguida, teremos um coquetel, onde o pessoal pode confraternizar e aproveitar e conversar mais sobre os seus trabalhos e serviços. Aquelas mulheres também que estão iniciando os seus negócios, podem participar? Isso, quem tiver a intenção de montar uma empresa ou algum serviço aqui em São Carlos, pode estar vindo até para conhecer o grupo e de uma maneira obter conhecimentos para ver como vai agir para executar a formação da sua empresa. Aqui ela pode ter a informação de, por exemplo, locais da cidade que seria interessante estar montando, parceiros que podem ter produtos que complementam o serviço ou o produto que ele vai estar tendo e pode também divulgar a própria imagem dela como empresária para o grupo que vai estar aqui presente. Então a gente está convidando todos a participarem, né? O horário vai ser a partir das 18h30 aqui na Associação Comercial e os convites já estão havendo aqui na própria Associação Comercial e algumas empresas aqui da cidade. O valor do ingresso é R$ 20,00. Jornal DBC Web E aí E aí E aí E aí E aí